Oi gente, que é bem-seiro, muito bem-vindos a mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E bom galera, vocês viram aí no título? Sim, eu tô bem brava, muito brava com o Wolf, cara, por quê? Porque o Wolf simplesmente passou o meu número, o meu número, sabe o celular? Passou o meu número Mano, ele divulgou meu número no canal dele, vocês tem noção disso? Mano, vocês tem noção, velho, fazer qualquer coisinha, se você passar pra um inscrito o número, já era, vazou, vazou o número, vazou Mano, é muito difícil encontrar alguém que não vai passar o seu número pra ninguém, ninguém, ninguém E aí, o Wolf foi lá e postou um vídeo mostrando o meu número, ele vazou o meu número pra todos os inscritos Ou seja, o que eu faço com ele? Não tem o que eu fazer com ele, cara, então eu vou dizer uma coisa aqui Wolf, ainda nesse vídeo, você vai ter a revanche, cara, vai ter a revanche contra o Wolf, galera Sim, ele foi um baita de um filho da mãe de passar meu número no vídeo dele, cara Mano, ele passou o meu número pra todo mundo É, é isso aí, é isso aí, ele passou o meu número pra todo mundo e agora vai ter a revanche, tá bom? Vai ter a revanche por quê? Por quê? Queria mostrar uma coisa pra vocês, galera Eu troquei de número, chupa o Wolf! Galera, não adianta o Wolf ter passado aquele número, aquele número eu não uso mais, acho que nem o Wolf sabia que eu não usava mais aquele número Porque eu nem passei o novo pra ele ainda Na verdade, é porque eu perdi o número dele no outro celular e ainda não chamei ele, então, de qualquer forma Eu, pra quem não sabe, galera, eu tinha o celular aqui, que era o iPhone 4, tá? Ele era o iPhone 4, porém, o que que aconteceu? Ele rachou toda a tela, não sei se vocês conseguem ver, ó, mas ele rachou toda a tela, galera E aí, tipo, rachou tanto que eu não conseguia nem ver, porque a tela já é pequena, pá, então ele rachou E aí, o que aconteceu? Uns dias depois, depois de um mês, não lembro quanto tempo foi Ah, o meu número vazou, sim, tinha vazado, tinha vazado em vídeo, em live stream Um inscrito passou pra outro e vazou, todo mundo sabia E todo dia recebia, tipo, umas mil pessoas no WhatsApp, tá ligado? E aí eu falei, caraca, eu vou ter que trocar de celular, porque esse daqui, além de o 4, né, o iPhone 4, ele ficou muito lento Muito, muito, muito lento, eu não conseguia, tipo, passar no Twitter, assim, vendo vocês Eu não conseguia responder vocês no Twitter, porque era muito lento Como eu ia trocar de celular, porque além de ser lento, quebrou a tela Falei, cara, eu vou trocar meu número também Então eu comprei esse daqui, que é o iPhone 6S Ah, eu tô amando esse celular de verdade, ele é muito bom, eu curti pra caramba ele Eu tô conseguindo responder bastante a galera nas redes sociais Tirando bastante foto e tudo, gravando o Snap o dia inteiro Pra você que não me segue no Snapchat, tá aqui na descrição, todas as minhas redes sociais Tá, cara, Snapchat, eu passo o dia inteiro conversando com vocês Me adicionam no Snapchat, tá bom? E eu sei que muita gente vai falar assim Bibi, por favor, cara, passa meu número, passa o número pra mim Só pra mim, só pra mim, não precisa pra galera que tá assistindo o vídeo Só pra mim, por favor, confia em mim Eu juro que não passo pra ninguém Mano, por favor, por favor, por favor Eu sei, galera, muita gente vai falar isso Mas é o seguinte, eu não posso passar meu número pra vocês Pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém Tinha alguns FCs do Twitter que eu já tinha intimidade E alguém, como o número já tava vazado e tal Falei, tá, vou passar pra eles Eu passei pra alguns FCs E mesmo esses FCs que eu já tinha intimidade Eu não vou passar mais Eu não tenho mais ninguém Eu tenho a galera da DR A galera que grava comigo E nem a galera da escola eu tenho Juro, eu tenho a Zizia, a Carol e a Leila Mais ninguém no meu WhatsApp e a minha família E de família eu só tenho, tipo, meu pai, minha mãe e o Gag Só, eu não tenho mais ninguém no WhatsApp, galera Meu WhatsApp, fingiam que eu não tenho WhatsApp, tá bom? Eu não tenho WhatsApp Eu não posso passar pra vocês Então, cara, se você quer me conversar comigo Me siga nas redes sociais De vez em quando eu vivo Eu vivo fazendo, tipo, abrindo os snaps de vocês Às vezes, quando eu tenho tempo No Twitter eu respondo muito vocês Eu sempre deixo uma curtida lá A galera sempre fala Caraca, mano, a Bibi curtiu meu tweet Eu sempre curto, galera Quando eu vejo, eu curto, tá bom? Então, se você me flodar Não me flode, não me flode no Twitter, tá bom? Sempre responda o que eu tô falando lá Tipo, se eu dou um bom dia Se você falar um bom dia de volta, assim Provavelmente eu vou dar uma curtida no seu tweet Então, cara, é muito fácil de você conversar comigo Nas redes sociais, tá bom? Nos comentários Eu já falei em alguns vídeos E eu não respondo os comentários Por quê? Porque são muitos comentários E aí, pra não responder alguns Tipo, só responder um ou outro E os outros não ficarem injustiçados Eu prefiro não responder comentário E aí eu respondo mais nas redes sociais Que é onde eu consigo 90%, 80% das pessoas responder, beleza? Então, me siga nas redes sociais Se você quer conversar comigo E é isso aí, galera Wolfão Se ferrou, cara Já troquei de número E eu vou pensar muito bem Se eu vou passar pra você, cara Porque, ó Você passou meu outro número Sem saber o que eu tinha vazado Sem saber o que eu tinha esse novo Então, eu vou ficar muito esperto Antes de passar pra você Então, bom, galera Esse vídeo já ficando por aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, favor E se inscreve no canal que é muito importante Lembrando que hoje teremos Mais dois vídeos além desse, cara Às 16 horas Nós temos Batalha das Toys Sim, Batalha das Toys Começou Batalha das Toys, galera Hoje, às 16 horas do canal Vai sair E, cara Assiste Porque o final foi top demais Eu não vou falar o que foi Não vou falar se a gente ganhou Se a gente perdeu Mas o final foi top demais Então, assistam Batalha das Toys E às 18 horas aqui no canal Vai sair um vídeo muito legal Então, eu espero que vocês vejam Mano, muito top Muito top mesmo Então, é isso, galera Um beijão pra vocês E Falou Tchau Tchau Tchau